Olá! Esporte Vídeo Mídia Esportiva está de volta! Hoje, para destacar mais uma vez a sequência da divisão de acesso do Campeonato Paranaense de 2012. No Estádio do Café, em Londrina, jogaram Junior Team contra o Foz do Iguaçu. No primeiro tempo, o Foz saiu na frente fazendo 1x0, mas no segundo tempo, veio a reação da Junior Team e a vitória do time londrinense. Veja como foi, com imagens da Esporte Vídeo, narração de Altair Andrade. Esporte Vídeo apresenta... Divisão de Acesso Paranaense 2012 Junior Team e Foz do Iguaçu A escalação do Foz do Iguaçu A entrada da Junior Team e a ficha técnica Junior Team Futebol Estadio do Café, em Londrina, no Paraná. Palco para este jogão de bola. E a bola está rolando no Estádio do Café. Junior Team chegando com o Rodrigo, bateu à direita do Cleberson. Olha o escanteio. Olha o Samir pelo meio, a bola vai para fora. Que perigo. Márcio Cobrou o lateral, tira a zaga. Vai voltar para o Márcio. Na passagem, com o Gilson. Olha o cruzamento, Osmário, gol! Gol do Foz do Iguaçu. Cruzamento do Gilson. E o Osmário fechava pelo meio. Abre o placar o Foz no Estádio do Café. 1 a 0 para cima da Junior Team. Osmário. De novo o Foz, olha o perigo. Aí vem o cruzamento. Aí insistiu. A batida salva o zagueiro. Era o Roberto. A Junior Team chegando, olha. Olha o cruzamento. Juvenal. Saiu o Cleberson. Opa! Foi atropelado. É pênalti, hein? Dentro da área, não marca nada o árbitro. Juvenal foi atropelado pelo goleiro Clebers. Confira no replay. Chegando o Foz. Vai para cima do Jean. Caiu ali de mau jeito e sentiu o braço, hein? Ficou sentindo o braço esquerdo ali. Confira no replay que ele caiu em cima do braço. Ivan. Bola para a área de cabeça. Rodrigo para fora. Juan. Aí fez o cruzamento. Jânio! A bola desviada. Aí o escanteio. A subida do Rodrigo de cabeça. A bola passa à direita. E a bola rolando para o segundo tempo. Chegando o Junior Team. Knaife. Aí do Knaife. Vai bater. Foi travado. Aí o escanteio com o Ivan. Bateu fechado no travessão. E o Ivan quase faz um gol olímpico. A bola tocou no travessão do Cleberson. Jânio. Boa jogada do Jânio. Aí a batida. Cleberson. Com tranquilidade. Aí começa a chamada cera do Foz. Que não quer muito jogo não neste segundo tempo. Aí mais um caiu ali do Foz. Que é garantia 1x0. A Zinotinho chegando. Pelo meio. A batida do Jânio. Knaife. Cruzamento. Cleberson. Olha o Jânio. Aí caiu. Falta em cima do Jânio. Cartão amarelo, hein? Aí o Jânio para a cobrança. Bateu no canto. E o gol. Gol. O Dazio Nordin. O Jânio. O Jânio cobrando falta. A bola tocou ali em alguém na barreira. Enganou o goleiro Cleberson. Um a um. E o Foz continua fazendo cera. Aí cruzamento para a área. Bola tocada para fora. Era o Jânio. Ao Foz. Deu o ar da graça. Chega com perigo. Cruzamento. Vai tentar o chute. Ivan salva Junior Team. De novo o Foz. Vai para cima. Olha o Tele. Vai pintar o gol. Para fora. Para fora. No chute do Tele. Rafael Conca. Tocou para Jânio. De calcanhar. Rafael Conca recebeu de volta no canto. Gol. Gol. Dazio Nordin. O gol da virada. A 44 minutos do segundo tempo. Pode ser o gol da vitória. Uma jogada espetacular. Aí o Rafael Conca tocou para o Jânio. Que de calcanhar devolveu para o Rafael Conca. E o toque. No canto do goleiro Cleberson. Dois a um. De virada Junior Team. E aí apita o árbitro. Termina o jogo no estádio do Café. Junior Team de virada. Dois. Foz do Iguaçu. Um. Dois. 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 Dois.